Arthur, do canal Mamãe Falei, ele é um cara que tem bons ideais, porém ele se perde na defesa de algum desses ideais. Talvez seja porque ele construiu um argumento em cima do que falou Cauê Moura, a respeito, por exemplo, da liberação do uso de drogas. Arthur dá o seguinte exemplo, um velhinho em fase terminal de saúde deseja fazer uso da cocaína. É justo que o Estado proíba esse velhinho de fazer o que ele deseja? Aí Arthur comenta que é lógico que essa cocaína também irá chegar nas mãos de adolescentes, mas aí ele pergunta, é justo que o Estado tire esse direito do velhinho em estado terminal, em usar o que ele quer, porque vai chegar nas mãos de adolescentes? O Desenhista Que Pensa, canal muito bom, que eu recomendo, inclusive o link, tanto do canal Mamãe Falei, como do canal Desenhista Que Pensa, que está aqui na descrição desse vídeo, respondeu da seguinte forma. Ele disse que se esse mesmo velhinho, utilizado no exemplo que Arthur deu, gostasse de funk e tivesse em estado terminal, e ele quisesse ouvir funk na maior altura até os últimos dias da sua vida, mesmo sabendo que isso iria incomodar os vizinhos. Seria justo que o Estado tirasse o direito desse velhinho em detrimento dos direitos dos demais? E ainda utilizou alguns exemplos, massacrando assim toda a fundamentação de Arthur no quesito liberação do uso de drogas. Veja você mesmo o que o Desenhista Que Pensa falou sobre essa argumentação de Arthur. Imagine um velhinho em estado terminal. O velhinho já vai morrer mesmo, então esse velhinho deseja tirar cocaína. Imagine que esse velhinho tem dinheiro, logo ele não dará nenhum problema para sua família. Então você acha justo o Estado proibir o uso da cocaína? É justo tirar a liberdade desse velhinho que já vai bater as botas? Daí o Arthur do canal Mamãe Falei diz assim, Claro que as drogas chegarão nas mãos de adolescentes também. Mas é justo tirar a liberdade do velhinho por causa daqueles adolescentes? E a minha resposta é, sim, é justo. Vou fazer outra analogia. Imagine que existe um velhinho em estado terminal. Esse velhinho já vai morrer mesmo. Imagine que esse velhinho é um super fã de funk. Logo, ele quer ouvir funk no último volume até morrer, de dia e de noite. Mas esse velhinho não vai prejudicar sua família financeiramente. Pois o velhinho já tem todos os melhores DVDs de funk. Logo, ele não vai precisar comprar outros. É claro que ele não vai permitir ninguém dormir. Vai tirar a paciência de todo mundo. Mas é justo tirar a liberdade do velhinho em estado terminal por causa do restante dos vizinhos? Ou seja, tanto na analogia da cocaína, quanto da música alta, ambos prejudicam a sociedade. Se você concordar em liberar a cocaína por causa de um velhinho, logicamente dá que aceitar a música alta 24 horas também, pois é o mesmo raciocínio. Claro que esse argumento é direcionado ao Arthur, que é liberal. Porém, ele entende que é preciso de um estado mínimo que coloque algumas regras. Vou me antecipar e vou refutar os possíveis argumentos contra o que eu disse. Argumento número 1. Por que permitem o uso do álcool e do cigarro, e não da cocaína? Ambos são drogas? Ok. Quais são os benefícios da cocaína? Nenhum. Se houver benefícios, eles são maiores que os malefícios? O álcool em certa dose traz benefícios à saúde. O cigarro traz benefícios? Não. Porém, o cigarro não te tira do estado normal. E olha que eu não concordo com o cigarro. Comparar cocaína com cigarro e bebida é o mesmo que comparar uma luta de MMA com uma luta clandestina de vale tudo, onde o perdedor sai morto. Ou seja, você pode concordar com o MMA, pois é um esporte, traz benefícios à saúde física, porém é irracional apoiar uma luta clandestina de vale tudo. E mesmo que essa luta não fosse clandestina, não deixaria de ser uma barbárie para a sociedade. Pessoas que perdem o controle de si por causa do álcool são a exceção. Ou seja, enquanto para a cocaína, quase 100% perde o controle. A racionalidade e com isso a liberdade que é tão amada pelos liberais. Qual seria o melhor argumento contra a minha analogia do velhinho em estado terminal que é ouvir funk no último volume 24 horas? É dizer que o velhinho poderia se mudar para um sítio afastado da sociedade. Assim ele poderia ouvir funk no último volume 24 horas por dia. Sem prejudicar nenhum dos seus vizinhos. O velhinho que deseja cheirar cocaína poderia também se mudar para outro país que permita. Entendeu? Quanto à liberação do uso das drogas, eu vejo que alguns países que já liberaram estão hoje pagando vexame. A Holanda, por exemplo, já pensa em reverter essa situação. Por questões de saúde pública, algumas pessoas que já moraram na Holanda, assim como Nando Moura, comenta que lá mais parece um país de turismo de drogados no Uruguai. Antes da liberação da maconha, Mujica disse que com a liberação iria reduzir o índice de crimes violentos. E hoje, segundo uma pesquisa feita recentemente, se provou o contrário. Pois o número de crimes violentos fez foi aumentar ao invés de reduzir. Antes de você levantar uma bandeira sobre a legalização do uso de drogas, faça primeiro uma pesquisa a respeito dos países que já liberaram alguns tipos de drogas. Seja no mínimo lógico, porque já existem cobaias. Pesquise também sobre a guerra do ópio na China. E você vai ver que isso não é um mar de rosas como você imagina.